Galera antes de começar o vídeo é importante que você deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, hein? Valeu! Salve, rapaziada! Ligado aqui no canal Romulo Fox e estamos de volta aqui no DTS5 com o desafio dos heróis, galera. Hoje não será um desafio em si, mas será aquele desafio de car crash test que vocês gostam aí do canal. Vamos botar a prova hoje aí um Mercedes AMG GT 63 S, galera. Vamos ver como vai se sair esse carro aí na pista de teste. Valeu! E antes de começar o vídeo, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreva para acompanhar os vídeos. Valeu, galera! Vamos chegando aí a 10 mil inscritos. Ajuda o canal a bater essa marca. Valeu! E agora chega de papo. Vamos para o desafio. E aí E aí E aí Abertura 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 B controllers Abertura Mariah Música 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 Abertura 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 Urla Abertura Glavio Abertura bara Abertura 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 E chegamos ao final de mais um desafio Desenvolvendo aqui no canal galera e não tivemos Vencedor hoje é como vocês viram Pois era só um Car Crash Test Hoje a Mercedes Pens foi Valeu galera se você gostou desse would like compartilhe com seus amigos E goste de se inscrever para acompanhar As próximas vídeos eu vou ficando por aqui Valiu... Falou